Enfim, chegou o dia Que vocês não me deixavam em paz um segundo Ninguém me dava mais uma boa noite Ninguém mais me chamava de bonita Ninguém falava, nada comigo, era só, cadê o banheiro? Cadê o banheiro? Cadê o banheiro? Bicha, cadê o banheiro? Adriano, cadê o banheiro? Javão, era... Gente, só recebia direto desse jeito E tá pronto, vou mostrar Então, gente, tá aí o banheiro novo Tá maravilhoso, tá lindo Vira a sandália mais lá, por favor Vira a sandália pra entrar Ah, não fecha aqui já, viu Vou tirar a sandália pra entrar E vou entrar com o pé direito Gostou dessas? E agora eu vou mostrar os perrengues E os não perrengues do banheiro Amanhã eu não sabia mentir nessa tampa, gente Essa tampa é... Que ela tem um acento suave Você não precisa bater nele, botar lá embaixo Pra descer, você vai ver isso aqui, ó Que ela desce, querida É sobre ter uma tampa que desce sozinha Enfim Tem o quê? Tem a ducha A ducha da Xuca Belíssima Que botar do lado errado Tava esguichando ela lá pra todo canto Você tá fazendo o seu boteu do cartão Que assim? Que palhaço Eita, agora é esse banheiro dela Ela vai dominar o banheiro ainda Sai pra palhaço Tem o quê mais agora, gente? Tem o nincho dela Que ela, olha Esse vazinho tem um negocinho, gente Ela tirou E colocou esse divido Tem um negocinho aqui Que era dela na planta Ela tomou do negócio Essa mulher tem arte, viu, gente? Vou pegar Esse é o nicho, gente Que ela queria tanto colocar o nicho E a gente colocou o nicho Aqui foi a última coisa que tava demorando de chegar Porque não tava mostrando o banheiro Ocupem ela Que veio chegar hoje, gente Eu não quero mostrar incompleto, né? Aqui é a pia Então, amores, é isso Esse é o banheiro, tá? Já mostrei tudo a vocês aqui Ah, tem isso aqui, gente Isso aqui foi um perrengue Que eu e ela A gente brigou Que ela queria colocar esse E de uma toalha aqui Vai ficar a toalha pendurada aqui Eu falei pra ela que eu não queria A toalha pendurada no banheiro Esse é um dos outros perrengues Eu deixei ela colocar só um E o do Do coisa que era essencial E a saboneteira Deixa eu ver Aí tem esse espelhão aqui, gente Só pra você se olhar Dá pra mostrar o rabo Esse espelhão aqui Choque E tem também o chuveiro, né, gente Que ela queria comprar de 400 reais Tá fazendo toda 400 reais no chuveiro Só pra molhar a cara Não tô doida não, amor Comprei o chuveiro Esse branco mesmo É isso, gente O box já tinha Só fez colocar aqui Só fez empurrar mais um pouquinho lá pra trás Porque era muito aqui Eu não queria E o box era novo E o box era novo Não tinha nem um ano de comprar do box É isso, gente E ali é a plantinha dela Que ela disse que é pra tirar Uma olhada do banheiro dela Ela é dessa A saboneteira que ela queria Ela botou E é isso E o que eu vou usar todo dia Então é isso, meus amores Acompanha agora a reforma Da casa inteira Que a gente tá reformando A casa inteira Não apareci mais cedo Porque eu não deixei pra aparecer agora E vou mostrando a vocês A cozinha fica pronta Essa semana também Tá Cozinha vai mudar tudo Radical O mix de piso vai sair Eu vou mostrar tudo a vocês, tá Eu fui lá escolher o piso hoje E é isso, gente E obrigado a Deus Primeiramente E a vocês também Que proporcionaram isso aqui pra gente Que sem Deus não somos nada E sem vocês também A gente não é nada Porque o nosso trabalho Atende vocês E eu queria muito agradecer a vocês Pela oportunidade de estar aqui Pela oportunidade de vocês Todos os dias estarem comigo Eu sei que eu tenho minhas falhas É normal Errar o humano Às vezes eu não respondo todo mundo Porque às vezes é muito direct Mas obrigado a Deus Por tudo que o Senhor me deu E tá me dando E eu garanto Que vai dar a vocês também Que todos nós somos dignos De ter tudo Tudo mais um pouco E é isso, gente Muito obrigado Eu amo vocês muito De verdade Amores Aproveitando aqui o bafo do banheiro Preste atenção Que eu descobri um aplicativo Muito bom Uma forma boa demais De você ganhar dinheiro Eu tô ganhando E você também tem que ganhar Então preste atenção Nos próximos stories Então, meus amores É o PicPay Como é o PicPay? Como é que funciona, Adriano? Você vai cadastrar uma pessoa E cada cadastro que você fizer Vai mandar pros seus amigos Pra sua família Quem seja Você ganha 10 reais E a pessoa que você cadastrou Também ganha os 10 reais Olha, gente Que top Então, meus amores A NACA Que já chegou aqui em casa agora Ela se cadastrou Ganhou os 10 reais Já fiz minha recarga Já fiz a recarga do celular dela, meu amor E eu também ganhei 10 reais E é verdadeiro, tá, gente? Então eu vou deixar aqui o link Vocês arrastam pra cima Cada vez Cada vez que você for indicando Mais Você ganha Todos você ganha 10 E a outra pessoa também ganha As duas pessoas estão ganhando Gente, quanto mais pessoas você indicar Você ganha muito mais dinheiro Se você indicar um 15 pessoas da sua família Você ganhou 150 reais Olha, gente, que top Se você indicar uma pessoa Você ganha 10 reais E a pessoa também ganha 10 reais É muito top, né? Então arrasta pra cima Baixa o aplicativo Se cadastra E é isso O código Usa o meu código Vou deixar aqui o meu código Pra vocês usarem, tá, gente? E pra vocês ganharem o dinheiro Vocês tem que colocar o código também Promocional, entendeu? Que a Adriana ganha E vocês ganham também Vocês colocam o meu código Pra vocês ganharem o dinheirinho E eu ganhar também, tá, gente? Então, meus amores Usei o meu código É tudo maiúsculo, tá? E quando vocês conseguirem fazer o dinheiro Manda e pede pra mim no direct Quero ver geral Aí arrastando pra cima E fazendo mesmo Ganhando 10 reais E mandando pra família inteira Arrasa e cuida mesmo Porque é real, gente É real de verdade, cara Cuida